Você aí, você já viu a situação das pessoas que trabalham com reforma de bateria ou trabalham com a parte de bateria automotiva? Deixa eu te contar uma história. Não sei se você sabe, eu sou lá no interior de Minas Gerais, uma cidade bem pequenininha, chama Baia Té. Eu morava num prédio lá em Baia Té. E uma das lojas que tinha ali abaixo era a casa de bateria do Zé Maria. E eu lembro assim, eu cresci minha infância, meus pais moravam nessa casa até meus vinte e tantos anos. Depois eles mudaram. Mas eu lembro de crescer ali e o Zé Maria estava todo dia ali. Desde trocando a bateria dos carros, mas como também reformando bateria. E eu lembro demais assim, eu gostava de brincar. O Zé Maria era uma pessoa muito legal e ele tinha um quartinho dentro da loja dele que é onde ele fazia a reforma das baterias. E lá atrás, eu não entendia muito bem essa situação não. Eu achava estranho assim, que ele ficava lá no fundo, no quartinho, cidade pequenininha, vinte e poucos mil habitantes. A loja ficava toda aberta e o Zé Maria ficava lá naquele quartinho lá no fundo. E ele ficava lá e eu lembro de olhar pro teto assim. Era um quartinho que era um teto muito baixo. Devia ter no máximo, no máximo uns dois metros e meio assim. E era todo preto e tinha alguns pontinhos brilhantes. Não era uma criança, não entendia nada. Depois que eu comecei a estudar, eu comecei a pensar. Meu Deus do céu, olha a situação que o Zé Maria tá. E ele trabalhava num quartinho que tinha só uma janelinha basculante, somente isso, uma portinha, zero ventilação, um banheirinho no fundo e nada. E ele mexia com chumbo, ácido sulfúrico. Pra começar, que são os principais componentes de uma bateria automotiva? Depois de um tempo, o Zé Maria saiu dessa loja e eu ficava pensando. Gente, o que vai acontecer com o Zé Maria? Porque, com certeza, ele tem uma exposição muito elevada, principalmente ao chumbo. E adivinha o que aconteceu? Alguns anos atrás, meu pai e minha mãe me ligaram e falaram assim, Leandro, o Zé Maria tá muito ruim. Ele tá com dificuldade de andar, ele tá perdendo força, ele tá com alguns problemas de memória. Na hora que isso aconteceu, eu falei com meus pais pais. Infelizmente, isso não me impressiona. O Zé Maria tem uma super exposição a chumbo. E, provavelmente, não tem muita volta agora. Ele já tava com uma certa idade. E esse é o problema de higiene ocupacional. Entre essas histórias, isso levou anos. Mais de 20 anos pra acontecer. Mas aconteceu. Infelizmente, a higiene ocupacional lá atrás, eu não tinha conhecimento, mas eu vivi na prática as consequências. Eu vi, na realidade, as consequências dela. Com o Zé Maria. E isso eu venho falando com os meus alunos do método Agal Fácil. O higienista ocupacional, ele tem que preocupar com a saúde dos trabalhadores. Por mais que seja difícil, às vezes, convencer o empresário. O Zé Maria era o próprio dono. E ele se prejudicou. Mas a pergunta que eu quero falar pra você, profissional da área de segurança de trabalho, é, no seu caso, quando você vai trabalhar numa situação como essa, você vai falar com o empresário chumbo? Naquelas situações ali, eu já te falo. Eu não precisava nem fazer medição. Você não precisa fazer medição. Vai estar acima do limite de exposição do anexo 11 da NR15. E, às vezes, muitos empresários vão estar satisfeitos em pagar o adicional de insalubridade. Mas é esse o seu papel? Você gostaria de ter ali, na sua consciência, que o Zé Maria morreu porque ele ganhou R$400,00 a mais, R$400,00 a mais por mês? Para pra pensar. Qual é o seu papel? A insalubridade não protege o trabalhador. A insalubridade não ajuda eles. Não ajuda ninguém. Porque eu vi acontecendo. O Zé Maria, infelizmente, faleceu devido à exposição a chumbo. Eu sou muito amigo ainda do filho dele, o Everton. Eu falei com o Everton. Poxa, Everton, eu queria ter o conhecimento de higiene ocupacional que eu tive lá atrás pra bater um papo pro seu pai. Talvez eu teria ajudado ele. E é isso que eu falo pros meus alunos dentro do método da Galafácio. Higiene ocupacional não é pagamento adicional de insalubridade. Isso é muita. A insalubridade não protege o trabalhador. Então pare pra você pensar qual que é o seu papel. Se você tá só pensando em pagamento adicional de insalubridade, que você vai resolver o problema e o empresário provavelmente vai ficar satisfeito com isso. Não. Isso é só mais uma carga de dinheiro. Não vai resolver o problema dele e ele vai ter problemas depois. Insalubridade é multa. É pagar pela saúde do trabalhador a prestação. As consequências vão vir direto. E é por isso que o método da Galafácio tem mais aí de 2.500 alunos e centenas e centenas e centenas de alunos com resultados fantásticos que viraram referência, se tornaram profissionais valorizados e reconhecidos porque eles mudaram a mentalidade. A insalubridade existe. Pra você resolver o problema da exposição ocupacional. Pra você não deixar o trabalhador super exposto. Laudo é papel. Laudo é só obrigatoriedade. Mas pagamento adicional de insalubridade é a multa que vai fazer você fazer as ações pra correção do problema. Então fica ligado. Pega essa dica aí. E não deixe que a história do Zé Maria repita aí com você.